A Sura da Viagem Notorna Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Glorificado seja quem fez seu servo, Muhammad, viajar à noite Da Mesquita Sagrada para a Mesquita Laqsa Cujos arredores abençoamos para mostrar-lhe, em seguida, alguns de nossos sinais Por certo, ele é o Oni Ouvinte, o Oni Vidente E concederamos a Moisés o livro E o fizermos orientação para os filhos de Israel, dizendo Não tomeis, além de mim, patrono algum Ó descendência dos que levamos com Noé Por certo, ele era servo agradecido E decretáramos no livro aos filhos de Israel Em verdade, semeareis a corrupção materna por duas vezes E em verdade, sublimar-vos-eis em grande arrogância Então, quando chegar o tempo da primeira das duas promessas Enviaremos contra vós servos, nossos, dotados de veemente fúria Eles invadirão os lares E a promessa foi cumprida Em seguida, devolvemos-vos a dominação sobre eles E estendemos-vos riquezas e filhos E fizemos-vos mais numerosos Se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos E se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos Então, quando chegar o tempo da última Enviá-los emos contra vós Para afligirem vossas faces E para entrarem na mesquita como nela entraram Da vez primeira E para esmagarem completamente Tudo de que se forem apoderando E dissemos E dissemos Que só vosso Senhor tenha misericórdia de vós E se reincidirdes, reincidiremos E nós fizemos da jena cárcere para os renegadores da fé Por certo, este Alcorão guia o caminho mais reto E alviçara aos crentes Que fazem as boas obras Que terão grande prêmio E que para os que não creem na derradeira vida Preparamos doloroso castigo E o ser humano Suplica o mal Como suplica o bem E o ser humano é pressuroso E fizemos da noite E do dia Dois sinais Então apagamos o sinal da noite E fizemos claro o sinal do dia Para buscardes favor de vosso Senhor E para saberdes O número dos anos E o cômputo do tempo E acalaramos cada coisa detalhadamente E em cada ser humano Impusemos seu agouro no pescoço E no dia da ressurreição Faremos sair para ele um livro Que ele deparará desenrolado Dir-se-lhe-á Lê teu livro Hoje bastas-te a ti mesmo Por ajustador de contas Quem se guia Se guiará apenas em benefício de si mesmo E quem se descaminha Se descaminhará Apenas em prejuízo de si mesmo E nenhuma alma pecadora Arca com pecado de outra E não é admissível Que castiguemos A quem quer que seja Até que lhe enviemos Um mensageiro E quando desejamos aniquilar uma cidade Ordenamos primeiro Obediência a seus opulentos habitantes Mas ao contrário Eles cometem nela perversidade Então o dito Cumpre-se contra ela E profligamo-la inteiramente E que de gerações Aniquilamos depois de Noé E dos pecados de seus servos Basta teu Senhor por conhecedor Onividente Para quem deseja a vida transitória Apressamos nela Para quem desejamos O que queremos Em seguida Faluemos Queimar-se na agenda Infamado Banido E quem deseja a verdadeira vida E se esforça em obtê-la Enquanto o crente Desses O esforço será reconhecido A ambos A estes e aqueles Estendemos algo do dom de teu Senhor E o dom de teu Senhor Jamais é vedado a alguém Olha Olha Mohamed Como preferimos Alguns deles a outros E em verdade A derradeira vida É maior em escalões E maior em preferências Não faças junto de Allah Outro Deus Pois tornar-te Ias Infamado Desamparado E o E o Senhor decretou que não adorei senão a ele e decretou benevolência para com os pais. Se um deles ou ambos atingem a velhice junto de ti, não lhes diga ufa, nem os maltrate e dize-lhes dito nobre. E baixa a ambos a asa da humildade por misericórdia e dize, Senhor meu, tem misericórdia deles, como quando eles cuidaram de mim enquanto pequenino. Vosso Senhor é bem sabedor do que há em vossas almas. Se sois íntegros, por certo, ele é, para os contritos, perdoador. E concede ao parente seu direito e ao necessitado e ao filho do caminho e não dissipes teus bens exageradamente. Por certo, os dissipadores são irmãos dos demônios, e o demônio é ingrato a seu Senhor. E se lhes dás de ombros, em busca da misericórdia de teu Senhor, pela qual esperas, diz-lhes dito bondoso. E não deixes tua mão atada ao pescoço, e não a estendas com exagero, pois tornar-te ías censurado, afligido. Por certo, teu Senhor prodigaliza o sustento para quem quer e restringiu. Por certo, ele de seus servos é conhecedor, onividente. E não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós lhes damos sustento e a voz. Por certo, seu morticínio é grande erro. E não vos aproximeis do adultério. Por certo, ele é obscenidade, e que viu o caminho. E não vos aproximeis do adultério. E não mateis o ser humano que Allah proibiu matar, exceto se com justa razão. E quem é morto injustamente, nós, com efeito, estabelecemos a seu herdeiro poder sobre o culpado. Então, que ele não se exceda no morticínio. Por certo, pela lei, ele já é socorrido. E não vos aproximeis das riquezas de órfão, se não da melhor maneira, até que ele atinja a sua força plena. E sede fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado. E completai a medida, quando medirdes, e pesai com a balança correta. Isso é melhor e mais belo, em efeito. E não persigas o de que não tens ciência. Por certo, do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso, se questionará. E não andes pela terra com jactância. Por certo, não fenderás a terra, nem atingirás as montanhas em altura. Mal de tudo isso, perante teu Senhor, é odioso. Isso é parte da sabedoria que teu Senhor te revelou. E não faças, junto de Allah, outro Deus, pois serias lançado na gena, censurado, banido. Acaso vosso Senhor escolheu filhos para vós e tomou dentre os anjos filhas para ele? Por certo, dizeis dito monstruoso. E com efeito, patenteamos neste Alcorão os exemplos para que eles meditem. E isso não lhes acrescenta, senão repulsa a verdade. Dizem, se houvesse junto dele, deuses, como eles dizem, esses, nesse caso, haveriam buscado um caminho até o possuidor do trono. Glorificado e sublimado ao auge, seja ele acima do que dizem. Os sete céus e a terra E quem neles existe, glorificam-no. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. E quando tu, Mohamed, lês o Alcorão pomos entre ti e os que não creem na derradeira vida um cortinado invisível. E fazemos-lhes véu sobre os corações a fim de que o não entenderem e nos ouvidos surdez. E quando no Alcorão mencionas teu Senhor só a ele, voltam-se para trás em repulsa. Nós somos bem sabedores da intenção com que eles ouvem quando te ouvem e quando estão em confidências quando os injustos dizem entre eles não segui senão um homem enfetiçado. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. E dizem, quando formos ossos e resquícios seremos ressuscitados em novas criaturas? Dizem o que for, diz pedras ou ferro. Dizem o que for, diz pedras ou ferro. O criatura outra, que vossas mentes consideram a sas difícil de ter vida, sereis ressuscitados. Então dirão, quem nos fará voltar à vida? Dizem, aquele que vos criou da vez primeira. Então menearão a cabeça em escárnio a ti e dirão, quando será isso? Dizem, quiçá seja bem próximo. Um dia, quando ele vos convocar, então vós o atendereis louvando-o e pensareis que não permanecestes nos sepulcros senão por pouco tempo. E dize a meus servos, que digam aos idólatras a palavra que for melhor. Por certo, Satã instiga a cisânia entre eles. Por certo, Satã é, para o ser humano, inimigo declarado. Vosso Senhor é bem sabedor de vós. Se ele quiser, terá misericórdia de vós. Ou se ele quiser, castigar-vos-á. E não te enviamos sobre eles por patrono. E teu Senhor é bem sabedor de quem existe nos céus e na terra. E com efeito, nós preferimos alguns dos profetas a outros. E concederamos a Davi os salmos. Dize, invocai os que pretendeis serem deuses além dele. Eles não possuirão o dom de remover de vós o infortúnio, nem alterá-lo. Esses que eles invocam, buscam meios de aproximar-se de seu Senhor. Cada qual ansiando estar mais próximo dele. E esperam por sua misericórdia e teimem seu castigo. Por certo, o castigo de teu Senhor é temível. E não há cidade que não aniquilemos antes do dia da ressurreição. Ou que não castiguemos com veemente castigo. Isto está escrito no livro. E o que nos impede de enviar os sinais não é senão que os antepassados os desmentiram. E concederemos ao povo de Itamud o camelofêmia, por sinal claro, e foram injustos com ele. E não enviamos sinais senão para amedrontar. E quando te dissemos, por certo, teu Senhor abate. E o mesmo da árvore maldita no alcorão. E nós os amedrontamos. Então, isso não lhes acrescenta, senão grande transgressão. E quando dissemos aos anjos, prosternaivos diante de Adão, então prosternaram-se, exceto Iblis, que disse, Prosternar-me, ei, diante de quem tu criaste de barro? Diz-se ainda, viste? É este quem preferiste a mim? Em verdade, se me concedes prazo até o dia da ressurreição, tomarei as rédeas de sua descendência, exceto de poucos deles. Alá disse, vai, e quem deles te seguir, por certo, a jena será a recompensa de todos vós como plena recompensa. É importuna com tua voz a quem puderes dentre eles, e tumultua-os com tua cavalaria e infantaria, e partilha com eles as riquezas e os filhos, e faze-lhes promessas, e Satã não lhes promete, senão falácias. Por certo, sobre meus servos não tens poder algum, e basta teu senhor por patrono. Vosso senhor é quem vos impulsa o barco no mar, para buscar-lhes algo de seu favor. Por certo, ele, para convosco, é misericordiador. E quando o infortúnio vos toca no mar, somem aqueles a quem invocais, exceto ele. Então, quando ele vos põe em salvo, na terra, vós dais de ombros. E o ser humano é assas ingrato. Então, estáis seguros de que ele não fará uma faixa de terra engolir-vos, ou não enviará contra vós um vento lastrado de seixos? Em seguida, não encontrareis para vós patrono algum? Ou estáis seguros de que ele vos não fará tornar a ele outra vez, E não enviará contra vós um vento devastador? Então, afogar-vos-á por vossa renegação da fé. Em seguida, não encontrareis para vós defensor contra nós? E com efeito, honramos os filhos de Adão e levámos-los por terra e mar, E dêmo-lhes por sustento das coisas benignas, e preferímo-los nitidamente a muitos dos que criamos. Um dia, convocaremos cada grupo dos homens com seu imã. Então, a quem for concedido seu livro, em sua destra, esses lerão seu livro e não sofrerão injustiça nem a mínima que seja. E quem nesta vida é cego, na derradeira vida, será cego e mais descaminhado do rumo? E por certo, quase eles te desviaram, Muhammad, do que te revelamos, Para que forjasses acerca de nós outra revelação que esta, E nesse caso, haver-te-iam tomado por amigo. E se te não houvéssemos tornado firme, com efeito, quase te haverias inclinado um pouco para eles. E se te não houvéssemos tornado firme, com efeito, quase te haverias inclinado um pouco para eles. Nesse caso, haver-te íamos feito experimentar o dobro do castigo da vida e o dobro do da morte. Em seguida, não encontrarias para ti socorredor contra nós. E por certo, quase te importunaram na terra, para dela te fazerem sair. E nesse caso, nela não haveriam permanecido depois de ti, se não por pouco tempo. Assim foi o nosso procedimento com quem, com efeito, enviamos antes de ti, dentre nossos mensageiros. E não encontrarás em nosso procedimento alteração alguma. Cumpre a oração do declínio do sol até a escuridão da noite e cumpre a oração da aurora. Por certo, a oração da aurora é testemunhada pelos anjos. E à noite, então reza com ele, a guisa de oração suplementar para ti. Que sá teu Senhor te acenda a uma louvável preeminência. E dize, Senhor meu, faz-me entrar uma entrada verdadeiramente digna. E faz-me sair uma saída verdadeiramente digna. E faz-me de tua parte um poder socorredor. E diz-me, a verdade chegou e a falsidade pereceu. Por certo, a falsidade é perecível. E fazemos descer do Alcorão o que é cura e misericórdia para os crentes. E aos injustos, isto não acrescenta, senão perdição. E quando agraciamos o ser humano, ele dá de ombros e se distancia sobranceiro. E quando mal toca, fica desesperado. Dize, cada qual age conforme sua índole. E vosso Senhor é bem sabedor de quem é o mais guiado no caminho. E perguntaram-te eles pela alma. Dize, a alma é da ordem de meu Senhor. E não vos foi concedido da ciência, senão pouco. E em verdade, se quiséssemos ir-nos com o que te revelamos, em seguida não encontrarias para ti patrono contra nós. Não o fizemos, senão por misericórdia de teu Senhor. Por certo, seu favor para contigo é grande. Dize, se os humanos e os jinns se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão, não fariam vir nada igual a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. E com efeito, patenteamos para os homens neste Alcorão algo de cada exemplo. Então a maioria dos homens a tudo recusa, exceto a ingratidão. E dizem, não creremos em ti, até que nos faças emanar da terra uma nascente. Ou que haja para ti um jardim de tamareiras e videiras, e que faças emanar os rios abundantemente através dele. Ou que faças cair sobre nós, como pretendes, o céu em pedaços. Ou que faças vir Allah e os anjos frente a frente. O que haja para ti uma casa repleta de ornamento, ou que acendas ao céu. E não creremos em tua ascensão, até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Dize, glorificado seja meu Senhor. Quem sou eu, senão um mortal mensageiro? E o que impediu os homens de crerem, quando lhes chegou a orientação, não foi senão haverem dito, Allah enviou um mortal por mensageiro? Dizem, se houvesse na terra anjos que andassem tranquilos, haveríamos feito descer do céu sobre eles um anjo por mensageiro. Dizem, Allah basta por testemunha entre mim e vós. Por certo, ele, de seus servos, é conhecedor, onividente. E quem ela guia é o guiado. E para quem ele descaminha, não lhes encontrarás protetores além dele. E reuni-los emos no dia da ressurreição, arrastados sobre as faces, cegos e mudos e surdos. Sua morada será agenda. Cada vez que se entibiar, acrescentar-lhes emos fogo ardente. Essa será sua recompensa, porque renegaram nossos sinais e disseram, Quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? Não viram eles que Allah, que criou os céus e a terra, é poderoso para criar semelhantes a eles? E ele lhes fez um termo indubitável. Mas os injustos a tudo recusam, exceto a ingratidão. Dizem, se possuísseis os cofres da misericórdia de meu Senhor, Nesse caso, haveríeis de retê-los, com receio de despendê-los. E Ávaro é o ser humano. E com efeito, concedemos a Moisés nove evidentes sinais. Então pergunta aos filhos de Israel, quando ele lhes chegou, e o faraó lhe disse, Por certo, penso, penso ao Moisés, que és enfeitiçado. Moisés disse, Com efeito, sabes que não fez descer estes como clarividências, senão o Senhor dos céus e da terra. E por certo, penso, ó faraó, que estás arruinado. E ele desejou expulsá-los da terra, então, afogamo-lo e a quem estava com ele, a todos. E dissemos depois dele aos filhos de Israel, E com a verdade, fizemos-lo descer, e com a verdade ele desceu. E não te enviamos, Mohamed, senão por Alvi Sareiro e Admonestador. E fizemos descer ao Corão, fragmentamo-lo a fim de o ler-lhes aos homens paulatinamente, E fizemos-lo descer com gradual descida. Dize, crede nele, ou não creais. Por certo, aqueles aos quais fora concedida a ciência, antes dele, quando é recitado para eles, Caem de mento por terra, prosternando-se. E dizem, glorificado seja nosso Senhor. Por certo, a promessa de nosso Senhor foi cumprida. E caem de mento por terra, chorando, e ele lhes acrescenta a humildade. Dize, invocai Allah ou invocai o misericordioso. O que quer que seja que invoqueis dele, são os mais belos nomes. E não alteies a voz em tua oração, nem a silencies, e busca entre ambas um caminho justo. E dizem, louvor a Allah, quem não tomou para si filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e para quem não há protetor contra a humilhação, e magnifica-o fartamente. Tchau. Tchau.